Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, e aí tudo bem com vocês por aí, né? E pra gente que tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, e um cotô, cotô aqui na terra do espanhol, né? Continuação daquele vídeo aí da barragem, a barragem tá aí, ó, a barragem daí, né? Dá pra ver aí, deixa eu ver, olha um pedacinho dela ali, o lago, E vamos agora aqui, dar continuidade aqui pra nossa viagem, né? Positivo e operante, meu filho, vamos lá, que a estradinha aqui é cabulosa Estradinha cabulosa, muito lugar bonito, paisagem lindíssima aqui, mas apertado, tá? Apertado, se eu soubesse que era apertado desse jeito, eu tinha até falado com a mesa, não vou passar por aí não, vou dar a volta Ah, queria nem saber, apesar que dá uns vídeos espetacular, né? Mas tem o mas, né? Tem os prós e tem os contras Positivo, vou virar vocês pra frenteira então, ó Bom, vamos embora, com Deus no comando sempre Eu fiquei aqui 46 minutos parado aqui, ó Passou um carro só, só um carro Não precisa ter uma ideia Só passou um carro Barbaridade Olha, que lugar bonito, né? Lindo, cara É bonito demais Troço estreito, gente Estreitinho, estreitinho Eu tô vendo a estrada lá do outro lado de lá Onde é que nós vamos passar? Lá pro outro lado Continuando então, né? Nossa altitude aqui com 915 metros Terra alta 14 horas Não, 14, não 15 horas e 57 minutos Eu acho que eles não vão carregar hoje não, tá? Eu acho que não vai carregar não Tem que dormir lá na porta Olha só É no meio das montanhas, meu filho É no meio das montanhas Boas montanhas Eu acho que é que UTO Existe um espaço Que isso eu acho Geo Então Vamos lá E aí Euemu Eu sou Eu, você Não dá nem pra ficar narrando aqui demais Não, porque Tem que ficar concentração total Isso aqui é um cotovelo Ainda bem tem aquela parte pra lá Dá pra passar lá, se for o caso Menino, um drone aqui Ficava bom essas imagens aqui no drone Pensa São umas imagens aqui Fenomenantes Perigoso Aqui com o caminhão carregado Não dá pra passar aqui não Perigoso demais, dá pra ficar passando Descidão aqui agora Olha ali a barragem Trem bonito né Umas obras fenomenantes Obra fenomenal Marquinhos já pensou se aquilo estoura agora? Rapaz, pelo amor de Deus Vira essa boca pra lá Rapaz, pelo amor de Deus Vamos falar que eles tem que estourar aí agora Cruz, credo Mas não sobra nem Nem faísca pra contar a história Misericórdia Misericórdia E olha que tá Bem baixo lá o reservatório Tá muito baixo Rapaz, o caminhão vai dobrar ali Que imagem fenomenante Que imagem fenomenante Meu povo Olha o passarinho aqui Olha que voando aqui Olha que paredão Top demais Tem que abrir aqui A vontade Pra poder Virar aqui Exatamente Tranquilo Tranquilo Olha É bonito hein Vou até tirar uma foto aqui Pera aí Olha aí Top show Top show Espetáculo mesmo Então vamos embora Vamos embora Não quero Daqui a pouco tá de noite Eu tô nessa estradinha abençoada aqui E eu não quero ficar aqui de noite não De dia já é complicado Quase de noite Misericórdia Barbaridade Essa aqui é a estrada OU 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 De Ourense Olha, tá me ligando aqui Alô Alô Marcos Por que é que você foi por aí? Então foi a foto que você me mandou aí Quer dizer Por onde lá Onde é que eu ia Tá lá uma placa Proibida a pesados Por causa de um viaduto Lá de 3 metros e 80 A única estrada A única estrada que me deu aqui depois Foi essa Ok Então você tá a dizer Que a estrada que lhe dei É proibida a pesados Tá lá Exatamente Há um pedacinho lá Dela lá Numa cidadezinha lá Que eu esqueci o nome dela É Tá lá um viaduto Lá de 3 metros e 80 A estrada que vai ligar Pra Como é que chama a cidade? Eu não me recordo o nome agora Mas tá lá proibida a pesado Ok Ok E a estrada onde você tá agora Você tá conseguindo passar aqui? Foi algum pedacinho? Parece super estreito Exatamente Eu já ia até te ligar também Pra falar Valentina Pelo amor de Deus Olha Tô passando Tá dando pra passar Mas vai ser a primeira e última vez Ok Não Mas é que nós antes De mandarmos pela essa rota Verificámos Várias Que não havia nenhum sinal De proibido nessa rota Nós não encontramos nenhum sinal De proibido a caminhão Pô Mas tá lá um viaduto Lá um viaduto De pedra 3 metros e 80 Eles parece que Parece que era até Permitido Mas eles estreitaram Um lado dela lá Então Espera Você tá a dizer que não é Não Não é que tem sinal proibido Mas você não consegue passar Por causa desta ponta de pedra É porque ela dá altura Tá lá 3 metros e 80 E eles estreitaram A gente não consegue passar No meio do viaduto Entendeu? Sim Sim Eu tô agora a ver o sinal Eu tô a ver o sinal Tá bem? Viu aí? 3 metros e 80 Ok Vá com calma Eu já lhe dei qualquer coisa Eu já tô aqui já apertado Pronto Ok Então tá Passa 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 Ah ok Não dá que é proibido A caminhão Entende? Não dá que é proibido A caminhão Mas o caminhão não passa Aí A única opção que tinha Era essa aqui Ela olhou lá agora Onde é que eu tô andando E ela me ligou Falei Olha Tá passando né Não Então vai nas calmas aí Se tá passando Vai nas calmas E aqui também não tem sinal de proibição Mas A minha vontade era de voltar pra trás já Mas vamos lá Vai dar tudo certo Cidadezinha lá embaixo Cidade dá uma vila Uma vila Piquitinha Piquititinha Piquitinha Piquitinha Vamos lá. Olá, amigo. Buenas tardes. Para Viena do Bolo, aqui. Vai bem? Viena do Bolo. Para Viena do Bolo, vai. Mas vai para o outro lado. Sim, estava lá cortado. Estava lá cerrado. Por aí? Agora chega a São Paulo que está mais pequenininho. Já me cai um pontinho à esquerda. Não teme, siga recto. A carreira comesta, tudo, hein? Sim. Mais vai, mais passa. Ok. Vai sempre recto. Muito bem, obrigado. 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 Mas é bonito, né? Eu gosto, hein? Eu gosto, olha. Essas árvores ali, olha que bonito. Olha a água correndo ali do barranco ali, olha. Que beleza. Olha. Obrigado. 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 Graças a Deus que acabou foi o nevoeiro, né? Pelo menos pra aqui pra baixo não tem nevoeiro Se tivesse igual lá pra cima, que aqui ficou mais estreito do que no vídeo anterior Olha a vila lá em cima Olha a vila aqui Olha a vila aqui Olha a vila aqui Olha o sinal de carreta aqui Aí me alegrei Viana Agora é subir aqui, descer, 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 agora vamos subir Olha o riozão embaixo lá Rapaz, maravilha, eita, maravilha ali, ó o rio Que beleza Epa, pena que tá fazendo é frio, né? Se não tava bom pra dar os mergulhos É, né? É, né? É galo, zoe, até não tô tanto cérebro do branco, não igual eu tô aqui Meu Brasil, meu Portugal Estrada não acaba de jeito nenhum Quer dizer, não pode acabar, né? Não é uma estrada bairro, quero que a cabeça estreita e comece a mais larga Pela amor de Deus Agora começou a chover mais forte Não é uma estrada bairro, né? Olha a velocidade aí, hein? Uma estradinha dessa Confiando muito Tem uma pontezinha igual pra gente passar aí daqui a pouco Já ali embaixo daquela cidade ali, ó Ah, aqui já é a Viana do Bolo Aqui já é a Viana do Bolo Essa cidade eu ia passar nela mesmo Não quer dizer que as coisas vão clarear Jesus Vou passar naquela ponte ali Jesus Meu Brasil Meu Brasil Meu Portugal É sério Vocês não viram ainda o que eu tô vendo 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 Se eu tivesse 100 anos tem quase Ou mais Jesus Ah, aguenta É estrutura boa Abre aqui bem pra esse troço virar aqui também Mesmo assim Mesmo assim Foi-se Coisa linda Coisa linda de Deus O cara do Audi Da Audi até parou lá Pra esperar o mariquinho pra seca O cara é preto Tá bem gostoso, ó Obrigado Vamos pegar ali agora a tal da OU 533 Aqui em Viana do Bolo Passar no meio da cidade aí agora Vamos ver se dobra, meu Matilde Tomara que sim Viana do Bolo Vai dobra É um cruzamento Entre na próxima à esquerda Viana do Bolo Agora sim Tamo na rota Suou o suvaco, hein, Marquinhos? Rapaz, pelo amor de Deus Já tinha muito tempo que eu não suava o suvaco desse jeito, moço Pelo amor de Deus Que estrada de cabra, de cabrito, de boi, de vaca, ovelha, jumento, bezerro, tudo, camelo, tudo ali naquela estradinha ali Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eita, é pra suar o suvaco do caboclo Pelo amor de Deus É, é, mini, visse Milagro de Escorso e passe nos apuros Mas foi Mas foi Mas foi, graças ao Deus, né Graças ao nosso bom Deus Ah, é Ah, buzinando, aí não olha pro trânsito, não Regaram os oi, tendo tutando É, estranho agora, ainda bem que melhorou Eita, agora largou Eita, isso aqui virou uma autoestrada agora, Marcão Virou mesmo, praticamente uma autoestrada aqui Beleza Viana do Bolo É o nome da cidade É, camisa 10, seu logo já não vai carregar hoje mais Só amanhã, às 9 da manhã Então vou fazer o seguinte aqui, ó Passando essa cidade aqui Petim O nome da cidade é Petim Já tá ali a placa acabando já de novo Já começa outra? Como é que é esse negócio aqui? Só sei que tem um rio aqui que parece que tem peixe É, coisa boa Pontezinha ali, menino Deve ter pra ir uns 500 anos Petim Ah, agora começa a cidade A rua A rua Beleza Riozão bonita Entre na rotatória e pegue a segunda saída Vamos subir aqui, Martins Vamos subir A 500 metros entre a esquerda Boa, boa Tem uma música assim Tá aí, né? Tá aí, né? Entre a esquerda na rotatória Pegando a segunda saída Segunda saída aqui na rotatória Pegue a segunda saída Segunda saída pegada A 200 metros Dobre A esquerda Vai acabar a rua A placa Acabou a rua Acabou a rua E agora Como é que nós vamos fazer? Na próxima A esquerda Vira aqui Esquerda Esquerda Regalizou Marcando Tendo o cérebro do branco É, mire Vai que eu passo direto Ali mesmo, tá? Ai, ai Vamos fazer o seguinte, então Já que só vai carregar amanhã Vou passar a regra Fechar a conta Nesse vídeo Positivo e operante São com imagens Aqui da Nacional 120 Agora Nacional 120 Quilômetro 468 Ou 69 Que tava ali Não sei Que eu me despejo De vocês Aqui na cidade Rua A rua Que eu me despejo De vocês Aquele like Com o dedão Pra cima Pra apontar Descer Nossa amizade Cada vez mais Lembre-se Se for beber Eu não diria Se eu diria E não beba E tudo de bom Pra quem acompanha o Marcão Pra quem acompanha também Beijão no coração Um forte abraço Fiquentoso a paz Nosso Jesus Cristo Se você não me segue Aqui ainda E gostou do vídeo Me atorou Me tolerou Me aguentou Até agora Se inscreva aí Tá bom Meu povo Me apoga E Não segue Me siga aí Me siga aí Nas redes sociais Também Tá bom Beijão no coração Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto